Fala pessoal, tudo bom? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3Nagel Masters. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Star T7, kit introdutório, edição em português. Pessoal, rapidinho aqui só para vocês verem como essa caixinha está bem útil. Deixa eu abrir aqui. Ela serve para você levar várias coisas quando você for jogar. Então aqui eu estou colocando um estojo com caneta, lápis, borracha, essas coisas, certo? O carregador aqui também pode botar para o seu celular, porque você precisa. Obviamente está o kit de dados que veio no produto. Aqui eu coloquei music lock. Você pode botar no outro saquinho ou qualquer coisa. Tem mais três kits de dados aqui, porque sempre tem alguém que esquece o seu, né? Eu gosto e gosto de levar dados esses. Aqui eu tenho um caderno pequeno. Aqui eu tenho um iPad mini, então um tabletzinho cabe aqui dentro. Cabe uma divisória do mestre, certo? Essa aqui é a divisória oficial. E, obviamente, todo o conteúdo que já era do kit. Eu tirei o espaçor, que o espaçor vai de papel ou outro, que na verdade eu já tiro, nem jogo fora, nem faço questão de ter isso aqui dentro. Então é só para vocês verem como essa caixinha, apesar de tudo assim, acaba ajudando. acaba sendo bem positivo e versátil. Você está transportando algumas coisas, né? Só de você ter esse espaço aqui para deixar os dados aqui dentro já ajuda muito. Beleza? Então, pessoal, o que é e a que se propõe esse kit introdutório? Esse kit introdutório, como eu já falei, é uma versão simplificada das regras. Ele se propõe principalmente para quem está começando, mas como eu falei também, principalmente para quem está querendo começar a mestrar. Mas ele também é muito bom para quando você tem alguém que já tem um pouco de experiência no jogo e você quer introduzir o jogo para pessoas novas. Nesse sentido, ele também ajuda muito. Então, minha recomendação disso aqui é para quem, um, está realmente começando no hobby, está começando neste jogo mesmo, D&D, pelas regras do D&D em particular. E quem está querendo apresentar o jogo a pessoas que não são versadas em RPG, até mesmo em RPG de um modo geral, mas principalmente quem não é versado em D&D. Vamos ver aqui, então, mais ou menos, o que a gente encontra no kit. O kit americano tem um muito parecido, qualidade do material muito parecido. Então, eu vou deixar ele lado aqui e vamos concentrar em português por enquanto. Então, pessoal, nós temos aqui o kit em português, está certo? Ele vem em uma caixinha, tá bom? Vou colocar as dimensões da caixa aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então, tem uma arte bacana na frente, que eu acho muito boazinha. Tem os elementos aqui, um textozinho descritivo, que não tem nada de mais. E vamos abrir aqui a caixa. A caixa é de um material resistente, assim, papelão grosso, bom, mas que não vai aguentar muito judiação, não. Então, cuida da sua caixinha, que eu tenho certeza que depois de alguns meses ela vai começar a abrir aqui nas bordas. A minha está inteira há bom tempo, mas eu cuido bem dela. Está usada, mas ela, eu tenho um certo ciúme dessa caixinha, ela está bem conservada desde, sei lá, 2017, quando eu comprei isso aqui. Então, se você cuidar bem, ela vai durar bastante tempo, tá certo? A caixa aqui não tem nada de mais, não tem nenhuma anotação, regra ou qualquer coisa do tipo. O que é que a gente encontra, então, aqui dentro? Eu já abri para ver, mas eu estou colocando exatamente como eu encontrei. A gente tem um kit de dados, que vem num plástico, num saquinho plástico aqui, estilo, aquele ziplock, né? Então, ele é reutilizável. Diferente do americano, o americano, ele é um saco que você, literalmente, não tem esse fecho aqui, reutilizável, né? Então, até uma vantagem para o brasileiro. Então, o que é que a gente vai encontrar aqui? São seis dados, são os dados padrão, né? São dados de uma qualidade boa, nada excepcional. A cor azul é a mesma cor do americano, tá certo? E a gente vai ter, então, o que? Opa, caiu aqui já. Um D4, nós vamos ter um D6, nós vamos ter um D8, um D10, um D12 e um D20. Nesse sentido, eu também achei um pouco o que deixou a desejar. Ele poderia ter dois D20, já, para aquela questão dos testes de vantagem e desvantagem. Ele poderia ter mais de um D6, ele poderia ter mais de um D10 para fazer o D100, né? Mas, com isso aqui, você já consegue suprir a demanda do jogo, né? A gente vai ter que jogar mais de uma vez alguns dados, mas você já consegue suprir a demanda do jogo. E hoje em dia, você tem rolador eletrônico e celular, então, isso aqui não faz tanta falta, não. Mas eu sou daquela galera mais velha guarda, eu sou louco por jogar dados. Estava até cobrando do Vinícius para a gente jogar os dados físicos no ouvinte, mas ele não aceitou, não. Em seguida, temos o livreto da Aventura, tá certo? A Aventura é essa aqui, porque a câmera está ruim ver. A mina perdida de Fandelver, né? Em inglês, fica Fandelver com PH. Não tem capa, né? Você vê que o índice já está na... não tem uma capa diferenciada. É tudo papelão mesmo, papel normal, né? Papelão não é papel. O índice já está aqui na capa, né? É um livreto de 64 páginas. E não é só aventura. Ao final, ele tem uns apêndices com itens mágicos, alguns monstros, estatísticas de alguns monstros. Tem artes bem bacanas, mas vocês vão ter mapas aqui, que eu vou passar rapidinho, para não dar spoiler para ninguém, se alguém ainda for jogar isso aqui. Mas esses mapas todos aqui, você pode, como eu disse, pegar no site do artista. Alguns mapas você encontra... Tem umas artinhas bacanas. Alguns mapas você encontra no Pinterest, em alguns sites assim, que você pode até baixar, mas a qualidade não fica tão boa. E normalmente eles... Se tem uma área secreta ou alguma coisa do tipo, ele não vai estar escondido, né? Então você, às vezes, ou tem que fazer uma edição em algum programa de imagem, ou... Sei lá, o que você vai ter que fazer. É uma aventura bem divertida. É uma aventura genérica. E é uma aventura que você vai encontrar elementos, assim... Você vai encontrar dragão, morto-vivo... Não sei se tem demônio, mas vai encontrar briga de gangue com humanos... Mas tem morto-vivo, tem zumbi, tem... Sei lá... Então você vai passar por várias categorias de monstros, vai ter armadilha... Então é aquela coisa que serve, assim, para você conhecer, vamos dizer assim... Toda a variedade de encontros e de obstáculos que o D&D vai oferecer ao jogador. Inclusive até para o mestre ir sentindo como é que é mestrar uma cena de combate, uma cena de suspense, uma cena de diálogo, uma cena de armadilha, essas coisas do tipo. Um livreto de regras de 32 páginas. Mesma arte, também não tem uma capa diferenciada, com índice logo aqui na própria capa. Ele não tem regras como jogar, vantagem, desvantagem, as habilidades. Você vê que ele não apresenta aqui no início, como os outros livros apresentam, combate, regras de criação de personagens. Quantas outras regras vai ter? Como é que é a ordem do combate, como realizar um combate, dano, acerto, classe de armadura, alguns itens você vai encontrar aqui, tá certo? Então, em termos de versão simplificada de regras, é muito bom. Só tem um porém, tem algumas magias, magias de clérigo, magias de mago, aquela coisa toda. Qual o problema que eu vejo aqui nesse livro de regras? Ele não apresenta regras de criação de personagens. Então, bacana, bom, tranquilo, quantas regras, o resumo de regras. Mas ele não apresenta regras de criação de personagens. E aí a gente vai então para as fichas. As fichas são de cinco personagens. Nós temos um guerreiro humano de primeiro nível. Todos são de primeiro nível, enfim, né? Temos um clérigo, anão da colina. É porque não está aparecendo aqui na câmera. Clérigo, anão da colina. Nós temos um ladino, halfling. Nós temos um mago elfo. E nós temos outro guerreiro humano. O que é que acontece? Qual a diferença aqui do humano, né? Por que dos guerreiros? Um é um guerreiro nobre, o outro é um guerreiro com antecedente de herói do povo. Obviamente as habilidades mudam tudo. Atrás de cada ficha você vai ter regras de como interpretar a sua raça e a sua classe. Os antecedentes também já estão aqui descritos. Você vai ter como passar de nível e tudo. Então, qual a vantagem disso aqui? Para quem está começando, para o jogador está tudo aqui na mão. Descrito aqui os testes de perícias, testes de resistência, a classe armadura, pons de vida. A questão aqui, recuperar o fôlego e as habilidades do guerreiro. Fala aqui como interpretar a classe, a raça, aquela coisa toda, o antecedente. Mas não tem regra de criação de personagem, como sorteabilidade, como mexendo na habilidade, os bônus que alteram por conta das raças. Então, nesse aspecto ele fica devendo. Mas pela proposta de ser simplificado e de ser direto ao ponto, de ir direto ao jogo, ele acaba tendo esse viés aqui. Que eu acho que é um pouco... não é o ideal. Eu acho que deveria ter umas regras de criação de personagem. E isso aí é corrigido naquele Essentials Kit, mas que não tem em português ainda. Um folheto aqui com uma ficha em branco, para você xerocar, né? Apesar de que você pega isso aqui também facilmente na internet. Propaganda. Mas é aquela coisa, ele te dá uma ficha em branco, mas não te dá as regras de criação. Então você pode pegar aquelas regras simplificadas que tem na internet, mas eu acho que são em inglês, né? Ou senão você pode simplesmente usar essa ficha aqui para xerocar e estar... Em vez de... até para preencher, para não estar copiando ou riscando essa ficha aqui. Mas eu xerocaria diretamente essa ficha aqui, que eu acho um pouco mais interessante. Aqui, que não serve para nada. E pronto, está aqui a caixa. Bem louco! Então quando você coloca tudo de volta aqui, tirando o expansor, certo? Fica bastante espaço vazio. Tanto que teve... tinha gente que reclamava, porque achava que era meio que enganação, né? Muita piada! Então fica esse espaço aqui todinho, aqui sobrando. Só que eu achei que isso aqui é bem útil, porque quando você tem uma série de papéis de anotação, principalmente o cara que está indo mestrar, isso aqui é uma folha... Folha 4, né? Você guarda aqui dentro, bota tudo aqui dentro, fecha e vai para onde você for mestrar. Até mesmo um mapa que você imprimbe, você pode... se for grande, você dobra, deixa aqui dentro. De modo que eu acho bem bacana. Você pode colocar algumas divisórias dessas menores. A divisória maior eu não vi ainda, eu acho que não cabe não. Se couber ou se não couber, eu vou colocar aqui no vídeo, aqui para vocês verem. Então, pessoal, como vocês viram aí, esse aí é o kit introdutório do D&D, né? A versão em português, trazida pela Galápagos. Mais uma vez eu reitero que a gente não está recebendo nada para fazer essa resenha. Isso aí foi uma coisa que a gente comprou, né? Que eu gosto de trazer sempre esse tipo de material para vocês. É um produto com a qualidade boa, é um produto que tem um preço adequado. Eu acho que está dentro... apesar de não ser, vamos dizer assim, barato, eu acho que está condizente com o que ele te oferece. Eu comprei o meu de R$99, agora em maio, né? Mas eu fui ver agora o preço, ele já estava de R$113,26 na Amazon brasileira. Ainda assim, se você tiver o Prime, ele te dá frete grátis, né? Se você não tiver, ele vai ter que ter um frete, eu não sei dizer agora, quanto foi, não vi. Obviamente, também tem a opção de parcelamento. A versão americana na Amazon, americana, para importar para o Brasil, convertendo do dólar para o real direto, ele está saindo em torno de R$68,70. Mas isso é o preço do produto. Você ainda vai ter que colocar aí taxa de importação, vai ter que colocar o frete, que a taxa de importação é calculada também em cima do frete. Obviamente, vai ter IOF, você tem que ter um cartão internacional, então, tem um custo adicional na anuidade do cartão, nem todo mundo tem. E, no final das contas, você praticamente duplica o preço do produto, então, vai sair em torno de R$140, R$150, eu acho, lá, entre R$130, R$150. Que até sai mais caro do que o brasileiro, e, obviamente, também não tem a opção de parcelamento, e também vai estar em inglês, não vai estar traduzido. Então, é um produto que, em relação ao produto americano, está compensando muito, está adequado o preço, eu acho. Ao que ele se propõe como ser um kit introdutório, ele é adequado, ele também cumpre o que ele se propõe, no sentido de que, principalmente, naqueles quesitos que eu falei, da pessoa que está começando agora, principalmente quem está querendo começar a mestrar, ou aquela pessoa que tem mais experiência e está querendo introduzir pessoas no hobby, ele vai também ser bem útil. Porém, eu tenho que ressaltar que ele tem algumas falhas, que eu acho que são, assim, falhas gravíssimas, mas que eu senti falta desse tipo de coisa, né? A primeira coisa seria o mais dados. Eu sei que você consegue fácil, hoje em dia, dados, comprar na lojinha, comprar na internet, comprar ali, eu ligo, mas eu senti falta. Eles poderiam ter colocado mais um D20, poderiam ter colocado mais um D10, pelo menos, para fazer um D100, quem sabe mais D6, outras coisas assim, mas pelo menos um D20, um D10 a mais, eu acho que não ia quebrar, não ia dar prejuízo demais para ninguém e ajudar bastante na hora do jogo. Eu senti falta, também, da questão dos mapas, ou de um tabuleiro, ou de um grid, sei lá, como fosse. As aventuras têm vários mapas, né? Então, você tem obrigada a entrar no site do artista para comprar, que também é em dólar, baixar esses mapas, imprimir, sei lá, como é que você vai fazer. Você tem que fazer, transformar numa escala, para poder ficar de um polegado adequado, aquela coisa toda. E, assim, eu acho que eles poderiam ceder isso aí, poderiam colocar isso aí, ou, pelo menos, deixar para download para aqui, né? Isso aí. Então, isso aí, eu acho que a falha, talvez, mais grave que teve. Mas, também, eu senti falta uma coisa, até esqueci de falar antes, que seria de eles terem colocado ou algumas miniaturas, ainda que não fossem pintadas, ou, pelo menos, uns tokens ou pounds, aquele. Que, por exemplo, se você for comparar com o kit introdutório do Pathfinder, da primeira edição do Pathfinder, ele te dá o spawn, né? Aquela bazinha que você colocar lá para representar o personagem, o monstro, o coisa e tal. E eu acho que isso aí foi uma falha que também não ia encarecer demais o preço do produto e que eles poderiam ter feito, né? Eu acho que, também, até a própria Galápia poderia ter incrementado o produto nacional nesse sentido, porque sabe como é difícil aqui no Brasil a gente conseguir miniaturas, esse tipo de coisa. Mas, para quem tem esse problema, a gente tem um vídeo aqui, que vai estar aqui em cima, que fala sobre esse tipo de coisa, que o Vinícius ensina como você fazer essas miniaturas de papel, transformar uma imagem, tudo, para você poder fazer as suas miniaturazinhas. Beleza? Então, pessoal, é um produto bacana, produto que eu recomendo, pelo preço, pela qualidade. É uma aventura bacana, é uma aventura equilibrada para quem está começando, tem de tudo. Não é o estilo de aventura que eu gosto mais, tanto que eu mudo ela completamente. Mas, para quem está começando, ela é bem bacana, bem divertida, bem dinâmica. Não é só porradaria, mas ela é bem dinâmica, né? Ele já vem te dar os dados, te dar as fichas já prontas. Então, para quem está querendo botar a mão na massa, ela é bem focada. Compensa o preço, não é barato. Eu sei que não é pouco dinheiro, principalmente na situação em que a gente está agora. Mas, eu acho que vale cada real disso aí, porque é uma coisa que você vai levar para frente, entendeu? É uma coisa que você vai usar por muitos e muitos anos, se você quiser. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Agradeço enormemente a atenção de vocês aqui. Vocês sabem onde nos encontrar, Twitter, Facebook, Instagram, aqui também no YouTube, obviamente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês discordem do que foi colocado aqui, por favor, fiquem à vontade para usar os comentários com a educação. Espero revê-los no próximo vídeo. Também gostaria de pedir desculpa pela semana passada. Teve um problema com a música do vídeo, então a gente teve que tirar do ar e eu vou refazer. E a gente voltará com o vídeo da semana passada em outro momento, mas a gente vai fazer ele até um pouco mais trabalhado, um pouco melhor para vocês. Foi boa? Muitíssimo obrigado mais uma vez, espero revê-los em breve e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri